Olá, tudo bem com você? Eu sou Vanessa Castex, professora de português e hoje é dia de pronome pessoal. Então pega papel e caneta porque hoje você vai aprender o que é um pronome, você vai reconhecer os pronomes na frase e você vai se aprofundar no estudo de pronomes pessoais, tanto os retos quanto os oblíquos. Além disso, eu separei quatro bisus que você tem que entender para se dar bem na prova. Então vai rolar uma vinheta, esse é o momento de você apertar e ir no se inscrever e já dar o seu joinha porque a aula vai começar. Vem comigo! Então vamos lá, vamos falar sobre essa palavra que cai muito em prova e a gente tem que saber bem usá-la, não é mesmo? Então vamos saber primeiro o que é pronome. Pronome tem várias classificações, mas primeiro a gente precisa saber o conceito, até para a gente poder reconhecer num texto o pronome. Então coloquei aqui um esqueminha e a gente vai destrinchar esse esqueminha agora. Primeiro, pronome é uma classe de palavra variável. O que isso quer dizer? Que vai mudar a sua estrutura. E como que ela muda? Com o gênero e com o número. Ela muda o gênero de masculino para feminino e o número de singular para plural. Ok? Agora, o conceito mesmo de pronome está aqui. Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui um nome. Vai lá. Acompanha ou substitui um nome. E quem é esse nome aqui? Esse nome é o substantivo. Agora só, galera. Presta atenção. Substantivo é uma palavra, né? É uma rainha, né? Ela está lá no meio e ela tem várias palavras que ficam como satélites. Como assim? Ah, pronome é um deles. Está lá relacionado ao substantivo. O adjetivo também, porque ele está lá caracterizando esse substantivo. O numeral, que traz ideia de quantidade, de posição, de ordem. Então, também está relacionado ao substantivo. O artigo como um outro determinante aí do substantivo. Então, tomem cuidado. A própria palavra pronome já tem nela, ó. Para você não esquecer. Pronome, ele está relacionado ao nome. Fazendo como? Fazendo o quê? Acompanhando ou substituindo esse substantivo. Ah, Vanessa, entendi até aí. Ok. Agora, vamos dar uns nomes aqui para algumas coisinhas? Olha lá. Quando eu tenho um pronome adjetivo, é porque esse pronome está acompanhando. A gente acabou de falar que o conceito de pronome é acompanhar ou substituir o nome, não é isso? Então, pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Ai, Vanessa, não entendi. Cara, é pronome e é adjetivo ao mesmo tempo? Calma. Adjetivo, classe de palavra, é aquela palavrinha que serve para caracterizar os seres. Caracterizar o nome, ok? Aqui, não serve de característica. Pronome não dá característica. Mas, ele vai ter aí, né, uma... Como eu vou dizer? Um atributo, né, que é próprio do adjetivo. Que é o quê? Acompanhar o nome. Então, toda vez que um pronome estiver acompanhando o nome, eu vou chamar esse pronome de adjetivo. Ah, tá, então, sei lá, existe o pronome reto, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo. Eles podem ser, né, por exemplo, um pronome possessivo adjetivo. Pode, certo? Então, ó, pronome adjetivo é aquele que acompanha um nome. Exemplo. Minha amiga é linda. Olha, minha amiga é linda. Olha esse cara aqui, ó. Minha não tá relacionada à amiga? E amiga não é um substantivo? A palavra minha não tá ali substituindo a palavra amiga. A palavra minha acompanha a palavra amiga. Eu posso até tirar, ó, amiga é linda. A amiga é linda. Tá? Agora, eu não posso tirar a palavra amiga, ó. Minha é linda. Porque eu não falei, né, quem é linda antes. Você vai ficar sem entender. Se eu checo, eu falo pra você. Gente, ó, minha é linda. Minha o quê, Vanessa? Você tá louca? Que isso? Tá pirada? Não. Minha amiga. Ou seja, a palavra minha, que é, né, uma ideia aqui de posse, está ali acompanhando o substantivo amiga. Então, eu vou chamar esse pronome de pronome adjetivo. Tudo certinho aí? Agora, olha lá de baixo. Pronome substantivo. Se o pronome adjetivo acompanha, pronome substantivo substitui o nome. Ou seja, ele pode entrar no lugar daquele nome. E, gente, contar aqui um segredo. Isso não é bom pra caramba pra redação. Fala sério. Toda vez que você escreve, não ficam aí na tua cabeça, pelo amor de Deus, não pode ficar repetindo palavra, não é legal. E, realmente, não é legal, né? É um texto muito repetitivo. Enche o saco. Agora, esse aqui é um recurso. Olha aqui. João fez uma boa prova. Ele é ótimo aluno. Ele quem, gente? Isso aí! Você que falou aí mesmo de casa. João fez uma boa prova. Ele é ótimo aluno. Então, isso quer dizer que a palavra ele é um pronome porque está substituindo o nome João. E aí, eu vou chamar esse pronome de pronome substantivo. Quer um bisuzinho pra não esquecer? Anota. Vem cá comigo. Olha isso aqui. Pronome adjetivo. Tá vendo que começou com A? Porque ele faz o quê? A acompanha. Bisu ridículo, né? Mas serve. Tá? Isso é ótimo. Vai te tirar do apuro. Pelo amor de Deus. Olha lá. Pronome substantivo. Faz o quê? Substitui, ó. Olha aqui, ó. Subiste. Subiste aqui, subiste aqui. Aqui, aqui. Ok? Gostou do bisu? Então, agora a gente já sabe o que é pronome, né? Como a gente acha um pronome. Porque ele vai fazer o quê? Acompanhar ou substituir. E já sabemos o nome quando ele acompanha e quando ele substitui. Ok aí? Então, já que sabemos o que é pronome. Já sabemos reconhecer o pronome numa frase. Tá na hora de saber a classificação do pronome. Bom, pronome tem várias classificações. Ele pode ser pronome pessoal. Ele pode ser pronome de tratamento. Ele pode ser pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo. Pera aí, deixa eu respirar. Muita coisa, tá? Não vamos falar de tudo hoje, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos falar primeiro dos pronomes pessoais. Então, chega aqui comigo, ó. Pronome pessoal. Olha esse nome, gente. Olha. Gente, português não tem que decorar nada. Já tem tudo. O nome já dá as coisas, dá o significado. Olha aqui. Pronome pessoal. Tá ligado, quem? Pessoa. Que pessoa? Pessoa do discurso. Como assim? Pessoa do discurso. Lembra dos elementos da comunicação? Eu preciso que alguém passe uma mensagem, que eu vou chamar de emissor. Alguém vai receber a mensagem, vai ser o receptor. E essas duas pessoas falam sobre alguma coisa ou sobre alguém, ou seja, o assunto, o referente. Então, eu tenho primeira pessoa do discurso, emissor. Segunda pessoa do discurso, receptor. Terceira pessoa do discurso, o assunto. Então, o nome, pronome pessoal, vem daí. Ok? Agora, pronome pessoal pode ter duas formas. Ele pode aparecer como pronome reto ou pronome oblíquo. Tá? Como é que eu vou fazer essa diferença, Vanessa? Me explica, pelo amor de Deus. Peraí, calma. Reto. Pronome reto, geralmente, faz papel daquele que executa a ação. Qual o nome disso? Sujeito, geralmente, faz papel de sujeito. E o oblíquo, geralmente, faz papel daquilo que não é sujeito. Complementos, né? Os objetos, complemento nominal, agência passiva. Então, o oblíquo dá conta de quem não é sujeito. E o reto, geralmente, de quem é sujeito. Olha lá. De acordo com as pessoas do discurso, eu vou ter lá como pronome reto. O eu, o tu, ele ou ela, quando eles são singulares. Ok? Então, por exemplo, eu fui à feira. Quem foi à feira? Eu. Olha aí, ó. Sujeito. Certo? Praticando a ação de ir à feira. Então, eu tenho o eu. Tá? Ele chegou à casa sozinho. Ele, quem? Né? Quem chegou à casa? Ele. Então, ele é um pronome reto. Certo? Singular. E aqui a gente tem primeira pessoa, segunda, terceira. Isso aí eu sei que você tá careca de saber, porque desde criança que você vê isso. Certo? Mas vamos dar uma relembrada. Temos aqui o nós, o vós, eles e elas, que são as pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoas no plural. Até aqui, tranquilo. Vi isso no primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Eu vi isso no segundo ano também. No terceiro, até o Ensino Médio. Não aguento mais ver pronome reto. Agora, segura tua onda aí que a gente vai pro oblíquo. Oblíquo, a parada. Olha aqui. Olha quantos. É muita coisa. Certo? Então, cuidado. Respira. Presta atenção. Pronome oblíquo pode ser dividido em átomo e tônico. Vanessa, eu já escutei falar sobre átomo e tônico. Tônico, quando eu estudei sílaba. Lembra disso? Sílaba átona, sílaba tônica. O que é átomo e o que é tônico? Átomo, fraco. Tônico, forte. Tomou todinho de manhã. Certo? Ah, tá. Mas o que isso tem a ver com pronome? Pronúncia, meu bem. Ó. Átomo, pronúncia fraca. Depende da outra palavra. Certo? E o tônico, pronúncia forte. Além disso, átomo não admite preposição na frente dele. Ok? Por exemplo, ele me abraçou. Certo? Ele me beijou. Quem beija, beija alguém. Me beijou. Não tem preposição aí. Certo? Agora, olha esse mim. Ele falou de mim. Ele falou sobre mim. Ele gosta de mim. Ele precisa de mim. Olha aí, ó. Preposição na frente do mim. Tá? Ela foi ao cinema comigo. Gente, comigo, pelo amor de Deus, é junto. Tá? Mas pensa. É como se eu tivesse o com preposição mais o migo. Comigo. Só que é junto, pelo amor de Deus. Tá? Escreve junto aqui. Comigo. Ok? Então, olha lá. Átomo, mais fraquinho. Tônico, mais forte na pronúncia. Átomo, não tem preposição. Tônico, pede preposição. Então, vamos lá, ó. Me, na primeira pessoa. E aqui, ó. Min, comigo. Te, ti, contigo. Se, o, a, lhe, si, consigo. Ele, ela. Olha lá. Nós, nós, conosco. Vós, vós, convosco. Se, os, as, lhe, si. Consigo, eles, elas. Cara, dá um reto isso aqui, né? Muito maneiro. Olha aí. Tudo isso aqui, pronome oblíquo. Ok? Não se desespera, porque eu vou apagar esse quadro rapidinho. E eu vou dar agora todos os bizus que vocês precisam para poder colocar pronome átomo, pronome oblíquo. Oblíquo tanto o átomo quanto o tônico, pronome reto, sem errar na redação ou nas questões de linguagens. Aguarda um minutinho aí que eu vou apagar isso tudo e eu venho com os bizus. E agora chegou aquele momento de você pegar papel e caneta e anotar todos os bizus que eu vou passar aqui sobre pronome pessoal. Para não errar na redação nem naquela questão de linguagens que cai na prova de múltipla escolha. Vem aqui, olha só. Bizu número 1, 2, 3 e 4, tá? Coloquei os que mais causam dúvidas, os que mais caem em prova, enfim. Então vamos lá analisar cada um. Deixa eu pegar aqui uma canetinha e eu vou pegar a caneta Z, porque já tem as três cores. Acho que vai sobressair melhor. Então a gente tem lá. Primeira coisa. Quando a gente tem oblíquo O, A, O e Ais, tá? Que são os oblíquos átonos, a gente tem que tomar cuidado quando eles se acoplam no verbo. Lembra que eu falei para vocês que o oblíquo átono, ele é fraquinho? Então ele vai ter sempre, né? Ele vai estar sempre na força de uma outra palavra. No caso vai ser o verbo. Então se o verbo, se liga, se o verbo terminar em R, S ou Z, quais são as letras mesmo? R, S ou Z. Se liga, hein? R, S ou Z. Eles não vão ter essa forma de O, A, O e Ais. Eles passam a ser L, L, A, L, Ais e Ais. Outra coisa. R, S, Z eu vou cortar do verbo e vou acoplar o L, O, L, A, L, Ais ou Lais, ok? Exemplo. A palavra é comprar. O verbo é comprar. Então comprar a blusa. Comprar lá. Tira aí o R de comprar. Gente, aqui no Rio tem uma dificuldade de fazer esse R no final. Então eu vou puxar bem esse R lá do fundo. Certo? Para você perceber que tem esse R no final. Então comprar, certo? Lá no infinitivo. R no final. Tiro o R, coloco lá, ó. Lá, ok? Reparou que tem um acento? Por que tem acento? Porque eu vou esquecer. Lembra que é átono fraco? Vou esquecer o átono e vou olhar só para o verbo. O verbo comprar, quando a gente retira esse R, fica com o A no final. Ou seja, vira uma oxítona terminada em A. Se você é daqueles que está ligado em regra de acentuação gráfica, sabe do que eu estou falando. Toda oxítona terminada em A vai levar acento. Então comprar lá, ok? Olha aqui o de baixo, ó. Quilo. Que isso, Vanessa? Escreveu quilo errado. Quilo é junto. Não, não é quilo. Tá? De quilograma. E sim do verbo querer. E lá no passado ficou quis, certo? Eu quis. Café. Tirei o S e coloquei o lo. Quilo. Ai, que bonitinho, né? Quilo. E olha lá. Fazer é o de baixo. Caramba, que esquisito. Felu. É. Fez. O café. Felu. E por que tem acento? Por causa da regrinha de acentuação. Aqui virou monossílabo tônico terminado em E. Para você que está ligado lá em acentuação, vai saber que monossílabos tônicos que terminam em E, A e O, tem acento. Então aqui o som é fechado, ficou felu, chapéuzinho do vovô, lembra? Acento circunflexo. E o lo aqui. Ok? Bonitinho, tranquilo. Agora, se o verbo terminar em A, M, lembra? Passado. Fizeram, cantaram, estudaram. ão, farão, estudarão, certo? Ou oi, tá? Põe, compõe, decompõe. Aí, essas terminações a gente chama de terminações nasais. Por quê? Porque é aquele som que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, esses sons nasais, por uma questão fonológica, igual aqui, né? Por uma questão fonológica, a gente tirou o R, o S e o Z e entrou o Lô, o Lá, o Lô e Lás. Aqui, a gente vai colocar um N, que também é nasal e aí combina. Olha lá. Compraram a blusa, compraram na. Substituir a palavra blusa pelo pronome. Então, compraram na, ok? Põe no, tá? Põe o café no bule. Põe no. Então, eu tenho aqui, não vou tirar nada do verbo, ok? Aqui, eu tiro, né? Eu tiro o R, o S e o Z. Aqui, eu não tiro nada, mas eu acrescento o N, que também é um fonema nasal. Tranquilo até aí? Vamos lá para um outro bizuzinho aí, ó. Para mim e para eu. Caraca, Vanessa, nunca sei quando é para mim fazer, para eu fazer. Cara, que dilema. É um dilema, mas quando a gente aprende, a gente não erra mais. Então, se liga no bizu. Olha aqui. Para mim e para eu, ó. Pega o livro para eu ler. Hum, estranho. Para eu ler. Não é melhor para mim ler, não? Gente, tá ligado no que é sujeito? Lembra? Aquele que pratica ação, que faz ação. Olha aqui, ó. Pega o livro para eu ler. Eu tenho dois verbos. O verbo pegar e o verbo ler. Quem é que vai pegar o livro? Dá uma olhada que o verbo pegar está no imperativo. Imperativo. Imperativo é o modo da ordem, do pedido. Não é isso? Da... Do convite, do conselho. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um pedido, ó. Pega o livro para eu ler, tá? Então, pega quem? Pega tu. Tu é o sujeito. Por quê? Lembra lá da formação do imperativo? Eu pego, tu pegas. Tiro o S do pegas e vira pega tu lá no imperativo, ó. Pega tu. Então, eu já tenho um sujeito de pegar. Agora, quem é o sujeito de ler? Quem é que vai ler? Min vai ler? Min não conjuga... Vocês já devem ter escutado isso aí, né? Min não conjuga verbo. Por quê? Porque ele não faz papel de sujeito. Volta um pouquinho o vídeo. Vai lá na tabelinha que eu escrevi aqui. E você vai ver que o mim é pronome oblíquo. E eu falei pra vocês que, geralmente, o pronome oblíquo faz papel daquilo que não é sujeito. Então, ó. Não posso ter o mim aqui. Então, é para eu ler, ok? Se você acha esquisito para eu ler, se acostume. Porque é assim que a banda toca, ok? Olha aqui, ó. Pega o livro para mim. Agora cabe o para mim. Por que que cabe o para mim? Porque esse para mim não está fazendo papel de sujeito, certo? Então, cabe um pronome oblíquo, tá? Pega, né? De novo. Eu tenho aqui o pronome... Melhor, o verbo no imperativo. Pronome tu como sujeito. Mas, ó. Pega o livro para mim. E acabou. Esse mim não é sujeito do verbo. Aliás, nem está aparecendo para mim outro verbo. Entendido até aqui? E agora, olha só, gente. Atenção. Pelo amor de Deus. Quem faz concurso público, isso pode cair, tá? Olha lá. É difícil para mim entender essa questão. Ih, caraca, Vanessa. Você acabou de falar que tem verbo. Não é isso? Ele pode ser sujeito de verbo. Então, olha aqui, ó. É difícil. Tem esse verbo aqui. E eu tenho entender. Esse aqui é um verbo de ligação. Certo? Ok? Agora, o entender aqui, tá? Ele não está relacionado ao para mim. Porque, olha só. Eu posso tirar esse para mim. Não posso? É difícil entender essa questão. Olha isso. Posso retirar da minha frase o para mim. Também posso fazer outra coisa. Eu posso deslocar o para mim da minha frase. Como assim, Vanessa? Posso colocar lá na frente, ó. Para mim, é difícil entender essa questão. Posso colocar lá atrás, ó. É difícil entender essa questão para mim. Ou seja, esse para mim, eu posso trocar por na minha opinião, na minha visão. Certo? Então, ó. Na minha opinião, é difícil entender essa questão. É difícil entender essa questão na minha opinião. Ok? Isso, gente? Para mim, é fácil entender pronome. Ó. Para mim, é fácil entender pronome. Quer dizer o quê? Que na minha opinião, é fácil entender pronome. Então, esse mim aqui, não está fazendo papel de sujeito do verbo entender. Ok? Então, atenção. Se eu posso substituir o para mim por na minha opinião, na minha visão, ele não vai fazer papel de sujeito. Então, não cabe aqui um para eu. Certo? Olha como é que vai ficar esquisito, né? Para eu, é difícil entender essa questão. Ah, Vanessa, posso botar vírgula? Pode. Pode. Poderia colocar uma vírgula. Até para ficar melhor, né? Mostrar mais essa questão do, na minha opinião. Ok? Cuidado. Atenção. Foi? Terceiro bisu, ó. Quando que a gente usa conosco? E quando que a gente usa conosco? Né? Já escutou, né? Aquele crush que falou assim, né? Olha, vai ter uma festinha aí. Você não quer ir conosco? Connosco. Né? Deveria ser o quê? Connosco. Mas por que que soou estranho para você? Porque tem uma regrinha. Olha aqui. Com nós, ó. Ela quer falar com nós duas. Toda vez que eu uso com nós, é porque depois vai ter uma especificação. Tá? Com nós duas, com nós mesmas, certo? Então eu tenho uma especificação, então eu uso com nós, tá? Não tenho especificação, eu vou usar conosco. Ela quer falar conosco. Ela quer ir ao cinema conosco. Ela vai à festa conosco, certo? E não ela vai à festa com nós, certo? Aqui no Rio, isso é muito comum. Eu não sei nas outras cidades, nos outros estados, mas aqui no Rio, o com nós reina, reina, certo? Todo mundo se entende? Todo mundo se entende. Tá errado? Não tá errado. É um desvio. Claro que se você está estudando, né? Tá aqui nesse momento, vendo esse vídeo, estudando para uma prova que te exige, né? Uma norma, né? Você não vai dar esse mole. Ok? Então cuidado com o com nós e o conosco. E para fechar nosso bizu, que esse vídeo vai ficar muito extenso. O quarto bizuzinho aqui, ó. Entre mais o eu ou o tu. Como assim? Já viu coisas do tipo, ah, entre eu e ela. Entre eu e ela há uma amizade. Ah, que lindo. Há uma amizade. Mas pecou aí. Entre eu e ela, não. Entre mim e ela. Entre mim e você há uma relação de amizade. Entre mim e o senhor, certo? Entre mim e ti. Por que eu não posso colocar o eu? Nem o tu. Porque eu não uso eu e o tu. Com preposição entre, proibido. Então vai ficar entre mim e ti há uma amizade. Entre mim e você. Entre mim. Entre mim e ti. Entre mim e a senhora. Ok isso, tá? Então ó, esses bizuz aqui, né? São muito importantes pra quem vai fazer redação, pra quem vai fazer prova discursiva. Seja essa prova vestibular, seja concurso público, não importa. Pronome é uma palavra super importante pra, né, a gente dar esse mole, né, de errar. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, se ele tirou as suas dúvidas, ou você, né, relembrou algumas coisas, aperta esse joinha aí que tá aí embaixo, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque a nossa ideia é trazer muito mais coisas legais, muito conteúdo relevante pra quem tá estudando em casa. Então, vem com a gente, porque vai ter muita coisa legal, ok? Então, vou ficando por aqui. Coloquem aí nos comentários dúvidas, sugestões. E compartilha esse vídeo, gente. Compartilha, porque conhecimento tem que ser compartilhado sempre, ok? Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho